Bom dia! Tudo bom com vocês? Tudo bom? E se eu pegasse? Peraí, tudo bom, gente? Tudo bom, gente? Bom dia. Calma, viu? Calma, oxi. Oxi, Deus do céu, mano. O que é, Gabriel? Só anda assim, tá bem, né, velho? Você só anda com fome sobre isso? Sobre sua barriga? Você não tira a barriga da miséria? Peraí, calma, moço. Fiquem aqui que eu vou ver se tá aceitando com meu cartão neon aqui, viu? Eu tô morrendo de fome. Vai falar comigo, Acerol. Comprar Ice? Que Ice já começou. Pelo amor de Deus, Ice? Eu tô com sede, viu? Você não pode tomar Ice. Ele falou, vou liberar você pra ele, mas não dê bebida a ele. Então você não pode beber. O que você tá comando na cabeça assim? Ah, eu tô preocupado com aquela queda ainda. Por quê? Se você não fez de propósito, amei aquilo ali. Que propósito? Fui te puxar pra descer mais rápido. Eu tô todo ferido, ó. E aí, que pressão? Nem se feriu. Você poderia pegar a peixeira? Poderia! Poderia! Por que você tá falando isso? Sobre a peixeira que eu carrego? Sobre isso? Parem com isso, é uma Acerola ali, ó. Por que você não fica perto da minha? O dele tá guardado. O dele tá guardado. Ele tá guardado o quê, rapaz? Os te doidos, é? Tá bem guardadinho. O quê, rapaz? Ele tá guardado. Ele sabe que tá bem guardadinho, rapaz. E aí, cara? Sobre esse negócio assim. Sabe isso? Sabe isso? Agora eu acho massa o bico do peito dele, velho? Alto relevo, rapaz. Mas é a Acerola que tá deixando esse bicudo. Ele tá... Ele tá lambendo? Eu tô deixando nada. Ah, bicho de um dois, né? Não, eu não tô... Eu ia apostar por... Eu cumpri o homem com a Alã. O homem com a Alã. Ô, ô, ô. Pera aí, pai. Pera aí, pai. Que... Agora tá chupando o bico parecendo um bico de criança, né, pai? Eita, que biquinho, viu? Pera, eu vou te bater. Vou te dar três A's e você vai começar a falar a verdade. Viu? Daqui a pouco... Não, A's não. Melhor não sombra. Começar a ligar. A gente vai ter que voltar da ilha. É verdade. Mas por que assim? Porque simplesmente ele descobriu o meu pronto fraco. É o peito, hein? É meu peito. Ai, por que não bota um piercing, hein? Ele disse que vai furar. Ele mesmo não vai fazer esse trabalho, né? Eu não falei isso. Falou. Cale a boca. Serola tá se envolvendo e eu nem sabia. Envolvendo o quê? Serola já tava ali e já tá aqui do meu lado. Porque você tem que ficar mais perto dele, né? E seu homem é... Meu grande homem. Meu Deus. Que pecado de você, meu pai. Quer trocar de lugar comigo? Quero. Rapaz, tinha uma menina ali me gratinando. Que mulher, irmão? A mulher... Rapaz, misericórdia. Respeito. Respeito. Respeito! Respeito de quem? Respeito de sua mulher. Respeito de sua mulher. Meu velho tá loucão aí. Eu sei que você quer que você tá olhando pra ele. Quero, quero. Minha cabeça sem graça. E aí você olha pras coisas e a gente não sabe. Oxi. Queira ou não queira, você vai ser meu de qualquer jeito. E acabou. E para de resmugar. Oxi, pai. Que coisa. Você tá loucão, meu. Oxi. Oitavo de noite, viu? Oitavo de noite. O que é que tem de noite? Sei lá. Vai dormir em que quarto hoje à noite? Eles sabem muito bem o que aconteceu hoje à noite. Não é no meu, né? Não aconteceu nada, né? Aconteceu hoje. Cala a boca. O que foi? Tá olhando pra onde? Não tá nada, cara. Você tava do meu lado, já tá aí sentado. Eu ia pra vista. Você também não sabe o que é a cerola. Agora já tá aí. Você se livrou, hein, pai? Eu me livrei. Eu era pra vista. Vista. Deixa eu ver. Oxi. Só tem água ali. A gente tá olhando pra alguma coisa. Tire o óculos aí pra ver pra onde você tá olhando. Eita, vou olhar de estudo, hein? Você arrumou, hein? Não, pai. Oxi. Tão fazendo o que aí? Fofocando, né? É. Vou olhar na vida dos outros? É. A gente veio ver a paisagem, tomar vento. Oxi, o que é isso? O Gabriel tá com marquinha? Tá vendo, Gabriel? O que é isso? Fez marquinha? Sério? Ah, bota no mau caminho, né? Eu não. Não tô de marquinha. Se batizou um dia, deixa você botar no marquinha. A crente pode se... Quem crente é essa? Claro. A crente pode botar marquinha? Pode. É pra mim. É um bem meu. Não vou mostrar pra ninguém. Deixa eu ver. Ele é isso. Me responde que eu sou mãe de família. Isso é evangélica. Oxi, por que eu botar marquinha? Pare com isso. Você não virou crente? Ô, meu Deus. Me perdoa, senhor. Ô, meu Deus. É porque eu esqueço. Eu sou nova convertida, Jesus. Me perdoa, meu pai. Vocês vão fazer um pecação daqui, hein? Eu não, não. Oxi, tá olhando? Você vai ficar com essa cara por causa de ice. Por causa de ice o quê, velho? Por causa de que, então? Por causa de Gabriel, velho. Gabriel é maluco, velho. Gabriel é de boa. Eu já falei. Ele é de boa ainda sem trazer. Ele é de boa. Ele é de um ataque, mas ele é de boa. Ele é de um ataque. O ataque vai ser comigo. Não, calma. Oxi. Você é doido, né? Isso. Sob isso. Sob você calar essa sua boquinha. As minhas mãos. Você chupa dedo, velho? Eu sou. Parabéns, não sei, velho. O que hoje eu... A senhora tá... Deu de azul. Desce ele, velho. Você tá assustando ele, velho. Desce ele quieto, velho. Ele tá levando pro coração, velho. Você agora vai pro coração agora. Calma, calma. Você tá doido pra beijar, né? O último beijo do ano, né? É. Vai continuar sendo e não vai ter. Cadê a boca serolita? Você beijou tantas bocas esse ano? Nenhuma. A primeira vai ser o meu grande. A minha não. Tô me empurrando dessa maneira. Calma, calma. A força não. Tem que ser ele querendo. Você vai querer? Vou comprar esse pra você. Ai, meu brinco caiu. Ai, meu brinco caiu. Meu brinco caiu. Meu brinco caiu. Que brinco. Que brinco. Que brinco. Que brinco. Que brinco. Meu brinco caiu. 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 Você nem usa brinco, velho. Ah, ele nem usa brinco. Furado orelha. Meia furado do oranjo que brinco. Ah, esse aqui usava brinco. Que brinco. Que brinco. Que brinco. Lala, não lala de pegar ele. Pedeu, gente? Besteira. Besteira. Que não é com você? Que negócio de crio? Como é que a gente acha um ice aqui pra gente tomar? Tô com sede. Daqui a pouco também tá seca já. Tô com sede, tô com sede, tô com sede. Quero o ice, quero o ice, quero o ice, quero o ice. Tô com sede. Falar em ice fica feliz, né? Pega ele. A barraca que a gente tá aqui não tem ice. Vamos procurar ice aqui na frente pra gente. Não tem ice, não é? Não, aí não. Hoje em dia não pode ficar sem o ice deles. A vida não é um morango. A vida nunca foi um morango. Não, irmão. O Deus é mais. Epa, não responda a sua cria. É, tá vendo aí?